Muito triste para mostrar, olha só, Ana Cristina sangrando muito, ela tomou uma bolada no aquecimento, sangrando muito ali o nariz da Ana Cristina, infelizmente, né, a gente está recuperando do lado esquerdo, o momento em que a Ana Cristina sangrou bastante o nariz da levantadora do Barueri, e faltou. A classificação será de um bom, mas esteja uma boa paz em que é para o abrigo, através da DRAM é esse momento na minha medida. Isso é um bom trabalho, mas esteja 3,5 mil aquecimento de cima da altura no meu braine, e será que a Ligue 1, 0hs no máximo, aviso de formada por Ais Cristina? O que é isso? O que é, a empresa, a Ligue 1, 0hs no máximo, e não é uma relação? O que é isso? 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 O que é isso?